O que é que é que é o Brasil? Eu não balança muito então? Hã? Não balança muito então? Balança vida Eu vou no celular na companhia não olha Da pra acompanhar Eu vi assim, eu vou no celular o Gabriel Passaram um pouco mais rápido e rar É porque... É porque a transmissão é ao vivo Aí ela já tem umas palhas em mãe Um vídeo assim Se ele gravar em 12 megapix, fica foda com a cintura 7, VGA, tudo é bom Não, tu gravar em MP4 é melhor MP4? É, é o formato que eu já vi 4 mega? É Eu mudei, foi no 7, pô Na foto? É que o negócio tem 7 megapix Tem 12, 7, não sei o que Eu mudei, deixei no 7 A foto é melhor que eu coloquei em 12 Mas quando for tirar foto, tem que mexer, né, ou não? Não, não, mas já fico em 12 Tem 12 direto, então? É Pai, essa ponte, só dois pauzinhos aqui O de perto não tinha que ir pra sair em cima, se estremia Pega o volante leve na caminheta dele Então, vambora Rapaz, aí, pô, perreado Vou lá olhar pra gente lá, foi aqui, olha a ponte Vou aí dentro e cutuquei A ponte tava no alão, tinha que dar rei umas 5 vezes Pai, já, pô, perreado Vou aí, graças a o local, a cada tem aqui, lá, tivê, lá, tivê, lá, tivê, lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai, já, faz mal um pouquinho Tchau Tchau